Trilha Internacional de Spider-Man Fresh from Home Oh? Você parece muito bonita. E por isso eu tenho valor? Não, não, não. Isso não é o que eu quero. Estou brincando com você. Não sei se ela realmente me gosta. É muito bom. É muito bom. É o Nick Fury, mano. Ai meu Deus do céu, velho. O Nick Fury. É tão bom de finalmente te encontrar. Ai meu Deus. Aqui, Nick Fury. Põe algumas roupas em cima. Vamos fazer uma corrida. Olha, ai, essa música. Eu acho que o Nick Fury só tirou uma corrida. Eita. Ótimo! Tá, isso daí definitivamente não é Homem-Areia. Tá bem susto. Você vai estipular? Nossa, velho. Essa roupa é pra apresentar, né? Gente. Olha onde lava ali. É, são inimigos elementares. Entendi. O que você vai fazer? Eu não quero qualquer parte disso. Gente, meu céu. Olha mais cenas aí do Mysterio. Nossa. Ele tem uns poderes Doutor Estranhos, ah. Quem é aquele cara? Ele é como Iron Man e Thor rodando em um. Ele não é Spider-Man. O que é você e Spider-Man? Todo mundo olha para o próximo. Ele tem uma roupa legal. E eu realmente respeito ele. O que é, loser? Ah, sim, sim. Ah, show, show, show. Bacana, bacana, bacana. O trailer é igualzinho ao outro. Só tem algumas cenas novas. Acho que mais é do início, que é a piadinha. E de resto, tá tudo ok. Bacana esse trailer. Nossa, esse filme vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.